Fé, 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 rapaziada, aquele speak, valeu? Eu, meu irmão, no cabuloso aí, daquele jeitão. Rapaziada, vídeo de hoje é um pouco diferente aqui no canal, entendeu, meu mano? Ó, vou dar o papoeta pra vocês aqui, presta bastante atenção pra vocês entenderem, meu irmão. Presta bastante atenção, valeu, família? Pega a visão. Minha Anabão terminou com o Aê dele uns tempos atrás aí, entendeu? Aquela que eu desencalei ele. Quem não viu o vídeo, quem não tá entendendo, primeiro link da descrição vou deixar aí pra vocês verem o vídeo. Entendeu, mano? Ó, ele terminou com ela uns tempos atrás, eu não vou falar o motivo pra vocês, porque, né, não sou nenhum fofoqueiro, nem tal. É, se eu não sou fofoqueiro, é porque eu tô falando que terminou. Ah, porque todo mundo já sabe, né? Mas, enfim, rapaziada, ele terminou, tá ligado, não? Ele tá tentando voltar com ela há maior tempão, mas não consegue, tá ligado? Ela não quer voltar com ele de jeito nenhum, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô explicando pra rapaziada a situação aqui de Valorão, tá ligado, não? A gente não acompanha com isso, tá ligado? Fala, fala pra rapaziada, fala pra rapaziada. Aí, pera a visão, rapaziada, ela não quis, ela não quer voltar com ele de jeito nenhum, só que ele ficou insistindo, 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 querendo sair com ela, fazer vários bagulhos, tá ligado? E ela não aceita. Hoje ele chamou ela pra almoçar, tá ligado? Aí ela aceitou. Aí ele chamou o Cachau, chamou o Zero Meia também pra ir almoçar, tá ligado? Não, é a mulher dos caras e eu vou lá, tá ligado? Aí ele decidiu fazer uma surpresa, comprar um buquê. Ele nunca fez isso com nenhuma mulher, ela tá apaixonada mesmo. Nunca fez isso com nenhuma mulher. Aí, tipo, quando ele vai dar pra ela as cestas paradas, tá lá embaixo escondida, ela não sabe. Aí vamos ver se ela vai aceitar ou não vai, mano. Será que ela vai aceitar voltar com ela, bom? Não sei. Vamos ver, entendeu? Então já vai deixando o like aí, mano, porque esses conteúdos são o cabuloso traz pra vocês, né? De verdade mesmo, rapaziada. Caralho, já quero até ver, mano. Já quero até ver, meu irmão, pediram ela pra voltar. Sei lá, fala aqui não, mano. É na frente lá do bagulho lá do almoço, ou lá. Na frente de geral, imagina. A vergonha. Cadê ele? Cadê ele? Ei, meu irmão, bota a cara aí. Ei, putão. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Corre, pô. Olha lá, olha lá, rapaziada. Ele é o que eu boqueei. Caralho, tô bonitão, mano, hein? Que isso aqui é? Estilosada de preto, tô bonitão. Chega ali, rapaziada. Aí, rapaziada. Vem cá, rapaziada, que explica mais ou menos a situação, mano. Tá vendo? Dá sim, eita, ligado? Dá sim, ó, pá. Aí hoje eu como? Vai pedir ela na par, né? Na frente de geral, tá? Vai dar certo, é por você, mano. Mas se eu não der, eu vou sumir. Nunca fez isso. Vai entrar em depressão. Cadê? Mostra bem aqui pra mostrar pra rapaziada como é que tu tá gringo? Aí, como é que ele vai pedir ela? Como é que ele tá bonito? Escovou até o dente dele. Vai descer, amigo. Deixei. Gringo tá apaixonado. Tá, deixei até um listeirinho especial pra ele ali, pra ele não fazer vergonha com o barco, porque tu sabe que ele é fraco. Vambora, vambora. Vezé, vizé. Visão, Zé, visão, Zé. Vezé. Visão, metrô. Rapaz, né, pô? Vai te olhando. Ai, tipo, vai te correndo. Vai te quim, cara. Ai, ele acionou um amigo do carro aqui pra botar um bagulho no carro dele, tá ligado? Os buquinhos de parada. Pra ela não desconfiar, né, mãe? Aí nós vai ligar pra ele quando nós já estiver comendo. Aí menos a bomba é pegar lá na frente do restaurante. Visão, Cachara. Fala, pô. E aí, tu acha que vai dar certo? Vai dar bom? Essa situação de vida, tá bom? Tomara que sim. Tomara que tenha, né? Ela tá sofrendo, vai ser no filho. Caralho, mas aí, tu faria aí nem semana pra ele dar uma boquizinha assim na frente geral? Por favor, né? Pra que ele ama, né, irmão? Tá. Porra, o fogo vai receber um não, né, mano? Na frente geral, né, irmão? Recebeu, não é triste, mano. Mas vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Espera que dessa vez ele toma vergonha na cara. Olha, calma. Ai, eu tô nervoso por isso. Eu tô nervoso por ele. Eu tô muito feio, Matias. Pra nada, primo. Pode ficar tranquilo aí. Rapaziada, tá aqui. Eu vou ser o... Puta. Eu vou ser o Gustavo. Você não quer papo que você não fala, pai. Isso daí que é aí de Menobão. Não olha pra minha cara, não. Eu tô falando a verdade. Não é não, Cátia? Tranquilo. Aí, tá vendo, mano? Só tô ficando triste ultimamente. Pô, trato geral bem. Todo mundo fica assim comigo, ó. Aí, já tô triste. Vê se eu tô errado na minha visão, mano. Já é, aí, aí, aí Menobão tem... Aí, aí Menobão tá... Aí Menobão e a amiga ali, tipo, não tá mais junto. Mas aí tão indo coisa. Almoçar. Aí 06 tá com a dona dele aqui. Cátia tá com a dele. Aí eu tô sozinho. Já tô sozinho. Já tô triste e depressivo. Tem necessidade da rapaziada ficar pisando em mim, mano? Logo eu, bonzão, com vocês, vocês tudo. Quer ficar me ignorando? Não, peraí, mano. Não é que você é falso. Pô, você quer ficar me pisando em mim tudo, pô. Me tratando mal assim, mano? Tem necessidade de você ficar me tratando assim, mano? Tem necessidade... Peraí, Léo. Pô, namorado o quê, rapaz? Namorado o quê, rapaz? Tem necessidade também, mano? Você sabe me pisar lá, ó. Olha lá. Mas tranquilo também, mano. Tranquilo. Tô no barco aí, tô remando aí, passando por uma... Com uma trepestade difícil, ninguém quer me ajudar a remar. Mas quando eu chegar na terra prometida... Tranquilo. Vai falar aí, cabuloso. Aí. Pereripa. O barco afundou. O barco afundou e eu não tô te vendo. Boladão aqui, pô, senhor. Tô andando até aqui na frente, isso aqui, mano. Tô oprimido, rapaziada. Geral, aqui, vindo com as mãos e com as donas aqui de moldada, eu pô... E eu assisti sem entender nada aqui. Pega a visão, mano. Agora que eles vieram pra perto de mim pra disfarçar um pouco aí. Tá vendo? Só me deixa triste, velho. Só me deixa... Pô, mano. Rádio com o quê, mano? Pô, pega tua visão, mano. Até na frente, destacado. Tá assustado, velho? Assustado nada, pô. Olha que melhor, a bovina andando rápido e disfarçando. Eu que deixei ele fortão nesse caso aí da mulher aí, pra neger a parada junto com ele, tá vendo? Conseguiu arrancar o almoço dela. Agora tá assim comigo, ó. Se desfazendo, valeu, putendo. Agora tá assim comigo, ó. Aí, como é que ele tá? Tá careca, velho? Tá careca? Tô triste. Tô triste? Depois disso que vai ficar triste? Conseguiu arrancar o almoço da mina de ficar triste? Mano, mulher gosta de buquê, essas paradas assim, impossíveis lá no coisa. Eu recebeu um novo, vou me matar, hein, rapaz. Pô, eu até eu te mato, tu não precisa se matar, deixa que eu mato você. Quando ele vem pegar o buquê, ela não pega a visão. Vamos pegar a mesa lá atrás, onde fica o brinquedo, pra quando ele for pegar o buquê, ela não pega a visão. Caraca, que estourou tudo a câmera aqui. Valeu, putão. Valeu, Tran. Valeu, Tran Bá. O senhor tá vendo lá atrás e lá atrás, também tá cheio. Ih, hoje o merobão vai... Rapaz, o bagulho tá cheio, merobão. O bagulho tá cheio. Ai, 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 ai. Meu Deus. Essa eu quero ver. Pô, se ela vai falar ou não, mano, pode deixar que eu dou... Ai, caralho, ela tá vendo lá atrás, quase vazou. Se ela vai falar ou não, deixa que eu dou uma facada no teu coração, rapaz. O bagulho tá cheio, rapaz. Que o mundo é esse, rapaz. Rapaz. Que isso, rapaz. O que que tu quer me dizer? Olha lá, olha lá. Vamos falar naquele meu olho lá na porta. Tem ventilador por ali também, hein. Que isso, ali tá... Ah, tu ia ver com ele, irmão. Vamos pra mim, rapaz. Ali, para as minhas sabias, rapaz. Tu não vai querer o quê? Quem sabe é nós. Ué, a gente tem dinheiro pra pagar? As meninas sentou lá. A gente tem dinheiro pra pagar? Você também não. Tô com o meu cartão. Só a mulher tá com dinheiro pra pagar? Ah, não. Então a gente tem que vir pra cá, pô. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Que isso não tá no sol o quê, mano? Apesar também que nós é pretinho, nós não pode tá pegando, né, mano? Mas é aquele pique visual mesmo, ó. Tá preparado? Tá preparado? Tá preparado? Hã? Tá preparado? Você não tem, não? É isso. Ah, isso. Eu só quero ver. O sol. O sol aí, pô. Tropinha do sempre martigando. E sempre brejando. Maninho. Aí, rapaziada. Tá aí o aerobol aqui. Estão ali almoçando. Maravilha. Vem pegar as paradas aqui. Vem. Ó. Deixa sair que é coisa boa, Trembar. Grita, puto. Apaixonado? Esperar o bonitão aqui, ó. Aí. Aí, aí. Vai. Fala, seus puto. Aí. Coisa linda. Seja boa sorte, ele pá. Seja boa sorte, ele. Boa sorte. É que quando ele vai sair pra tua, vai, 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 vai. Não, tem que com as duas, né, pô? Só porque. Olha. Aqui, fala pra rapaziada aqui antes de se der ruim alguma coisa. Rapaziada, se der ruim eu vou sumir, mano. Se ele sumir do Instagram alguma coisa, você já sabe. Eu vou sumir. Não, do Instagram eu já tô sumindo porque eu tô sem telefone. Mas eu vou sumir se der ruim, mano. Olha a porra. Vambora, vambora lá. A porra só vai sair pela boca, mano. A compra é o próximo passo. Se ele postar foto beijando na boca, é monja de feliz. Ah, ele tá sem telefone. Vambora, pô. Caralho, mano. Ai, qual é a sensação desse bagulho aí, velho? Vai lá. A sensação parece que meu coração vai sair pela boca, rapaziada. Vai lá, pô. Vai lá, pô. Aí, ó. Esqueci, mas de conselho pra rapaziada que tá aí em casa nunca fazer merda com sua mulher. Que aí, depois o que tu tem que fazer pra tentar se redimir? É, a única coisa que você tem que fazer é isso aqui mesmo, pô. Calma, calma. Deixa eu ir na frente. Eu vou na frente, eu vou chegar lá, vou arquitetar o bagulho que tu já vende pra não, né? É, rapaziada. Pô, deixa que tá meio amarelo, mano. Eu acho que eu vou fazer um clareamento. Tá nada, tá maneiro, tá bom. Olha lá. Ih, ela nem viu ainda, eu acho. Sei lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô nervoso por ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, vai começar a tudo, né? Ai, meu Deus. Eu começo a olhar, né? Vai ser mais bonito, né? Eu começo a olhar. Ai, meu Deus. O que é isso, pai? Ai, meu Deus. O que é isso, meu amor? Ai, meu Deus. Eu tô tremendo aqui. Eu tô nervoso por ele. Ai, meu Deus. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Ai, meu Deus. Eu vou filmar só mais de perda. Que delícia, meu amor. É grado, meu. Eu te amo. Eu queria que você virei com você. Boa, moleque. Boa. Cláudios, lindo, show de bola. Valeu. Glória, aleluia. Aleluia. Ou você quer que eu leia mais por aí? Deixa eu levar tudo. Vai, moleque. Ô, moleque, é monstro mesmo. Meu Deus. Eu te amo, mano. Como tá a sensação aí, Ingrid? Meu coração vai sair... Nervosa. Porra, rapaziada. A porra tá muito nervosa. Não é. Mas homem é uma mulher. Às vezes sem papel logo, bota o dente e faz tudo aí, rapa. Que eu tô quase abrindo esse negócio aí. Coisa aí, rapa, com você, rapa. Ué? O que funciona? Vai, rapa. Rasga o papel, rapa. Rasga o papel, rapa. Tô tremendo. Ai, meu Deus. Vê devagarzinho, vê devagarzinho. O que que é isso? Escuta, rapa. Deixa o moleque falar, ué? O que que tá acontecendo? Ué? Vai, moleque bom. É com carinho verdadeiro. E quero te dizer que você é muito especial na minha vida. Que gosta de estar ao seu lado. E que você faz a diferença nas horas difíceis. Gosto muito de compartilhar com você minhas ideias. pra mulher. Cadê a minha? Gosto de tudo com você. Conto com você para todos os momentos da minha vida. E saiba que sempre pode contar comigo para tudo. Chora, vai. Chora. Você aceita voltar pra mim? Olha, se eu fosse mulher, eu voltava. Ai, meu Deus. Voltava. Até casava depois dessa. Vai, volta. 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 Ah, não. Volta, volta. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vai. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Vai, volta e pensa depois. Volta e pensa. Ai, meu Deus. Tem que pensar. Não quero fazer o negócio de pensar. Ah, precipitado. Só precisa de um bloco, né? Não, não. Não. Sério, meu. Se eu tiver um bloco, mas você vai estar muito apaixonado com você. Isso, isso. Todo mundo sabe disso, entendeu? Boa, boa. Aprendendo. E é isso mesmo, mano. Fazer o quê, né, mano? Eu te amo, cara. Quero te fazer feliz porra. Dá um abraço nela logo e pufo, mulher. Aquela cochichada que tu sabe que tá faltando. Vai, treino. Vai, treino. Vai, seu monstro. Veja logo, porra. Não sabe, não sabe. Vai, o garoto do chão. Porra. Seu milho, vai, deve. Não sabe. Regração pro chão. Eu vou te amarei, né. E é um manual de sábio. Vão te amarei, né? Temos sabo. Tem razão. Tem razão para o chão. Vão te amarei, né? Vão te amarei? Tá todo mundo aqui. Depois de ter uma coisa que eu vou falar... Tem que ir lá. Tem que ir lá. Fazia de coração não. É. Chega, cara. Chega. Chega. Vai, vai, vai. Tô passando máscara, não sou esse doido no coração. Por que nem eu não sou mais doido? Porque isso, eu tô... Eu tô lembrando daqueles bagulhos lá do Twitter que os caras dão o buquê. Tô lembrando daqueles bagulhos do Twitter lá, mano. Da internet lá com os caras dão o buquê. A mulher, a mulher vai lá e pá. É, eu vou ter que ir no banheiro. É, galera. Vou dar um corte aqui, por causa dela aceitar o voto. E aí, rapaziadinha. Como vocês viram aí, ela não queria aceitar, entendeu? Falou que ia pensar, pá. Mas os dois tá vindo aqui de mão dada, eu não sei. Vou perguntar aí, mano. O meu Deus tá parado ali de mão dada. É, Menalbão. Chega aí. Fala aqui, pai. Vem cá, puta. Pô, tomara que voltou, mano. Menalbão já tava triste. Chorou, chorou. Chorou, escassei. Chorou. Se ele veio falando isso aqui, ele vai mandar cortar o vídeo e os caras dão. Mas a mulher não sabe. É, ela deu a chance, cara. É, ela deu a chance, cara. O que, rapaz? Nada. Fizão, pegou essa pessoa? Voltou? Voltou? Porra, dá um beijinho então. Dá um beijinho, dá um beijinho lá. Dá um beijinho. Caralho. Agora sim, pô. Agora vê se toma tendência na cara. Deixa aí. Isso, mano. Olha lá, de mão dada e tudo. Vai ter que ir. Mais um beijinho, mais um pra confirmar. Pera aí, pera aí, pera aí. Pra aparecer aqui, mano. Vai, mano, pra confirmar. O beijinho. O último, o último. Ai, sem neurose, mano. Caraca, uma doidinha, né? Ele vai comprar bolas. Olha lá, olha lá. Tá de quem, Catião? Olha lá. Ai, deu bom, mano. Ai, tô feliz. Ser neurose. Ela chorou pra caraca no banheiro. Aí, ela mandou ele esperar ali na saída. Eu falei, mano, vão ir na frente. O que pode acontecer? Vai acontecer. Do nada, ele vindo de uma ondada. Voltou. Voltou, por favor. Eu falei, batulha. Vai dar uma chance, mano. LTJ. Não é assim, não, mano. É aquele pique. Só as novinhas aí, que como? Tá solteira aí. Aconteceu um bagulho aí com o ex, alguma parada aí. Queria uma surpresa bem, ó. Arrasta pra cima. Caraca, deixa o like aí. Decepcionado. Os casal, como é que ficam? Tá agarrado, parceiro. Ali. Olha lá. Voltou hoje, já tá agarradão. Olha o outro. Apaga. Apaga. O pessoal do YouTube tem que ver meu sofrimento aqui, ó. Sozinho, segurando vela aqui, ó. Aí acha que eu só vivo um momento bom. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Como é que eu tô? Suave, pô. É isso aí que me deixa triste aí, ó. Sempre com os caras no dia a dia. Aí, barra. Tranquilão, mano. Tranquilo. É isso aí, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui assim, ó. Do modo triste. Olha lá. Do modo triste. Sozinho, carente. Carente não, né? Mas... Carente mesmo. Pra não dizer, né? Ao contrário. Pra não dizer a verdade. Né? Vocês sabem como é que eu tô. Olha lá. Mas é isso, galera. Deixa o like aí, entendeu? Quem gostou da volta de Menobão aí com a mulher aí, ó. Falou que agora ele tá apaixonado ao Supremo. Vai dar até anel da Pandora. Tá mais que certo. Entendeu? Comigo também vai ser assim quando arranjar namorado. Só amor e carinho. Só assim, né, mano? É isso. Deixa o like aí, compartilha. O Instagram tá aí.